Espera, meu amor, estou voltando E falta faz pra mim um beijo cedo Olhos rádio das manhãs, obrindo as flores E um raio de luar, e era tão meu O sonho de grandeza, muito unidade Um dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um, esse perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Feche um bule de café em cima do fogão Fulgão de lenha e uma rede na varanda Amor em tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa E as coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai, que ficou triste Que nunca mais cantou, depois que eu parti Hoje eu já sei, mamãe querida E das lições da vida, eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo, tudo estava aí Pega a viola e a sanfona que eu tocava Feche um bule de café em cima do fogão Fulgão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida Sua filha vai voltar Espera minha mãe Estou voltando